Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a esse Umbil de Canal! Graças a Deus consegui recuperar meu canal aqui do YouTube, né? O Renan do Cavaco ficou praticamente uns 9 dias aí distante das redes sociais do YouTube de postar vídeo pra vocês, né? A gente às vezes se pegava a pensar, meu Deus, será que eu vou conseguir recuperar meu canal, né? Também são 16 anos de YouTube que tá completando o meu canal este ano. São 16 anos que muitos de vocês estão aí me acompanhando, né? Hoje o Renan do Cavaco já tá até com barba branca, mas sempre trazendo aqui, tentando trazer o que há de melhor pra vocês aí, facilitar das músicas, né? Simplificando sempre, deixando a coisa mastigadinha. Na cara do gol ali é só chegar e chutar, né? O gol, as cifras do jeito que eu deixo pra vocês. E gostaria também de agradecer, primeiramente, a Deus, que me dá força pra estar aqui trazendo esses vídeos pra vocês. E ao pessoal do YouTube, do suporte, né? Que foi me passando os passos, passo ali, né? Pra me poder recuperar esse canal. E gostaria de dizer a vocês um alerta aí, quem tem canal no YouTube, é tentar ativar a senha de dois fatores, tá? Procurar ativar a senha de dois fatores pra você ficar mais protegido, né? Um pouco mais protegido na sua conta. Beleza? E vamos de música! Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor Que tudo que fizemos Num só momento Deixou de existir Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Pude enxergar O que tava tão perto E eu feito tolo Nem percebi Que na vida Hoje Tem que aproveitar O que é? E eu não sei se o amanhã De chegar Se houvesse ao menos um sinal Um piscar de olhos Um sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fato Tamo junto, rapaziada! Fiquem com Deus! Valeu!